Ele falou que admira muito o seu trabalho e mandou fazer uma pergunta pra você. Agora já pergunta, que pergunta é essa? É uma pergunta de uma fã. Não, ela pode ser, pode ser, ela pode ser até aqui, eu quero saber uma pergunta, o que é a pergunta? A pergunta o que é? Então tá bom, venha pra cá que eu quero mostrar aqui. Que a posição aqui pra mostrar fica melhor, olha aqui ó, presta atenção aqui ó. Oi Tiringa, tudo bem? Eu gostaria de tirar uma dúvida. Eu tenho observado nos seus vídeos que você vive com esse palito na boca. Mas eu queria saber, se é mania, sua, costume, qual é o que você gosta de dar palito na boca? Oi, como é a história? Eu te digo uma coisa, essa queiga, como ela fez essa pergunta? Primeira pergunta, você gosta de estar com palito na boca? Agora vem com a história de palito na boca. Você tem que gostar de palito na boca? É que é o marco, queiga da fé. É que eu te digo não, olha, você sabe uma coisa? Sai afora dessa negra, não se inventa não. Que essa queiga, como é que essa queiga veio fazer uma pergunta dessa aí? Ela só perguntou se vai... É, olha, tu sabe o que é que tu vai fazer? Vai cuidar de teu marco, vagabunda. Mas tu tá com palito na boca? É, e o que é que tem? É que é um palito, é um palito que eu tô com a boca, e o que é que tem a ver com isso? Ah, pois olha aqui, tome. E você tá me xingando por quê? Você me conhece? Conhece meu marido? Acho que não, né? Porque se você conhecesse, eu não ficaria me xingando. Mas eu vou pedir meu marido pra ir atrás de você, seu negro sofá. Metro, você fala demais, não faz nada. Pois bem, fica guardando, você vai ter uma superiça, tá bom? Manda, manda esse corno vir pra aqui, manda esse corno vir pra aqui, Mas eu vou até uma boca de ele, porque eu vou cortar o filho dele aqui de prata, viu? Sua queda, e é queda mesmo, e ele já vai chacar um corno, viu? E vai meter tudo pra tudo. Ô, tiringa! Ó, ó. Só da corra, ó, 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 ó. Quebrou o cano? Quebrou o cano? Ó, tiringa! Ei! Ei, volta aqui! Ah, volta, ó. Volta pro cacete! Volta aqui! Ó, porra, ó, porra, ó, porra, ó. Vá! Volta aqui, ó! É uma família inteira do Recife que mandou fazer umas perguntas pra você. Agora tem uma coisa. Pode valer. Agora com meu... Não, não. Eu vou afundar meu patrão. Não, tá bom. Vem cá. Deixa eu... Olha aqui, olha aqui. Presta atenção. Oi, Tiriga. Eu sou de Recife. Manda um beijo pra minha prima da Henrique Costa. Mas... Ih! Ih! Rapariguinha saiu por tudo da peste! Ih! Tanta bichinha! É só as luzideiras? É o quê? É só as luzideiras. É que ninguém quer... Vai te lascar! Que latinha safada! Não! Calma aí, senhor! Calma aí, o quê? É! Calma! É uma fuleira! Essa porra é uma fuleira! Calma! Agora eu deixar de estar jantando pra escutar uma porra dessa! Ela é afazada, viu? É, que não é? Essa, essa é a minha casa. Boa afazada. A porra, tu já sei que o macho dela é um... É um... É um... Muito clube, viu? A porra é um... O macho dela é o que tu tá falando com ela. Olá! Olá! Tiringa! Nós somos de Recife. Queremos muito conhecer seu sítio. Então eu vou me ajudar para Tiringa. Tiringa! O sonho do meu marido é nadar de aqui com você. E ele gostaria de saber se você pode andar com ele na beirada. Só pra você, viu? Na beirada você vai andar na beirada, sabe quem? Da puta que lhe pariu, seu corno, filho de rapariga. Você é muito degado, seu corno. Vai te lascar uma pela da puta. Ô, Tiringa, vai te apagar. Ô, tu segura a cor não. Tu segura a cor não. Tu segura a cor não. O que é muito degaio do corno. Ô, Tiringa, é uma família inteira. É, eu não lembro o preço e rebante, o fichá é um rebante de corno. Tu pode pôr, é, é grande a farinha? É. Tudo são corno. Tudo são puxas. Não fala. Eu sou tudo puxas, essa terra. Não, é sério. Dama, corre. Ô, Tiringa. O que é que faz as férias do mundo? Ô, Tiringa. Ô, Tiringa. Tão pra casa da peça. Ô, Tiringa. Ele mandou uma, ele mandou uma pergunta, ele mandou um convite pra você. a gente pra fazer uma visita pra eles lá na fazenda dele, eles criam muito cavalo, o cavalo top, e tem uma turma grande lá deles que trabalha com o negócio de laço, laço, laço comprido, é uma turma grande, e Paulinho, o funcionário de Paulinho mandou uma pergunta pra você aqui, falou que você aparentemente é um cara laçador, e inclusive parece com você, olha ele aqui, quem mandou, é Elton, é o nome dele, olha aqui, vem cá moça aqui, eu mando essa pergunta pra você, beleza, fiquei sabendo que você era o cava da rosa, agora você tá pra cidade, tá rico, né, só me tiram a dúvida, disse que você era muito bom laçador, fiquei sabendo que você laçava demais, você era pão amelida, e eu queria só te fazer uma pergunta, o laço que você usava pra laçar, era do grosso ou era do fino? Esse filho de rapariga não tem o que fazer não, é? Oxi, como é que ele veio fazer uma pergunta dessa? Ah, você hoje é rico, o laço que você fazia, olha, tu sabe uma coisa, fala da puta, tu vai te lascar pra puta que pariu, vai procurar o que tu fazia, vai dar conta. Ele é laçador. É, se ele não vai querer ser laçador, ele pode ser a babosa do lado. Aqui, olha, turma do hipismo, laço comprido, turma lá do hipismo, inclusive eles cuidam muito bem de animal. Ah, eu não tenho nada com isso aí, obrigado por conta, porque cuida bem de animal, é laçador, é isso e aquilo, olha, obrigado pelo...